Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, um recado muito importante para você que tem conta lá na Stake. Vocês devem ter visto que na última semana o Ministério da Fazenda publicou uma lista de sites de apostas que estão liberadas para operar no Brasil e a Stake, por enquanto, não está inclusa. E eu digo por enquanto, porque eu tenho conversado diariamente com eles e existe uma garantia de que vão regularizar, ficar tudo certo, só que não sabem se vai dar tempo de fazer isso até a próxima sexta-feira, dia 11 de outubro, que é o prazo limite. Ou seja, se até lá a Stake não aparecer na lista, o site vai ter que ficar fora do ar por alguns dias até tudo se regularizar e poder voltar a operar. Depois vai ficar tudo normal, mas por enquanto o recado que eu deixo para vocês é o seguinte, para quem tem dinheiro lá na Stake e quiser se prevenir, é melhor sacar, retira a grana e depois, quando tiver tudo normal de novo, vocês escolhem se vão querer apostar ou não. Então, para quem quiser deixar e aguardar se normalizar, também é um direito seu. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só entrar lá no site da Stake, no chat em português, que eles estão respondendo geral. O meu papel aqui é passar com transparência e responsabilidade a situação para vocês, com clareza, e aí decidem o que preferem fazer ou não. Beleza? Obrigado pela compreensão, vamos para o vídeo. Já falei aqui no canal algumas vezes, a aposentadoria de lutador de MMA é firme igual prego na areia. O que não faltam são exemplos de atletas que penduraram as luvas, pouco depois se arrependeram e voltaram ao octógono. Para ser bastante sincero aqui com vocês, com exceção do Habib Nurmagomedov e da Ronda Rousey, não me lembro de algum outro grande nome que tenha saído nos 35 ou menos, naquela faixa jovem ainda, cedo, para o esporte e depois não tenha voltado. Amanda Nunes pendurou as luvas exatamente aos 35 e o argumento foi usado de que ela queria aproveitar a família, focar em outras coisas, o que naquela altura era compreensível, afinal já tinha varrido a divisão, era duplo campeã, tinha se vingado da algoz Juliana Pena e no horizonte não havia ninguém que despertasse a tensão, que a motivasse para continuar aumentando o seu legado já consolidado. Acontece que essa saída de cena repentina nunca pareceu definitiva nem mesmo para pessoas próximas. No último evento que teve no Rio de Janeiro do UFC em maio, eu estive hospedado no mesmo hotel dos lutadores e por lá encontrei uma pessoa que foi próxima, Amanda, não posso citar nomes, e ela me garantiu, Amanda vai voltar a lutar, veremos ela em ação novamente, é só questão de tempo e ela encontrar alguém que mexa com o bril, com o ego dela. E adivinha só, já apareceu. E em dose dupla, hein, Amanda Nunes pediu a bola, deu sinal verde para voltar. Já vou contar e explicar tudo aqui para vocês, então já deixa o like no vídeo, por favor, para dar aquela moral, não custa nada e é muito importante para mim, só clicar aqui no joinha para o YouTube entender que apoiam e se inscrevam aqui também para a gente continuar crescendo, beleza? Bom, vocês viram que no último sábado após a Juliana Pena conquistar o cinturão, reconquistar o cinturão no UFC 307, ela quebrou a expectativa de geral, ignorou por completo a Keila Harrison e mirou na Amanda Nunes, pedindo de volta a Leoa com quem ela já tem uma rivalidade. Ontem a resposta da brasileira veio nas redes sociais através de um vídeo onde aparece dançando, ostentando o shape em dia e cantando trechos de uma música onde dizia Não acredito que você não vai me ligar e adaptando uma parte para Dana White, me ligue por favor, tô morrendo de saudades, doida para te ver. Ela ainda marcou o presidente na postagem, deixando claro que o recado seria entregue. Só que aí entra o grande X da questão, se você me perguntar se eu acredito que esse recado da Amanda, dizendo que tem interesse em voltar, se define apenas pelo desafio feito pela Juliana Pena, eu diria que não. Para mim, o motivo atende pelo nome de Keila Harrison. Aquele cenário da Leoa desmotivada e sem maiores ambições muda completamente com a chegada da americana, porque embora elas tenham uma relação cordial, já treinaram juntas na América Top Team, o que eu escutei nos bastidores é que uma mexe com o bril da outra, com o ego, com a vaidade. É como se reacendesse uma chama dentro da Amanda no sentido de opa, ali tem um desafio à altura. Estão levantando a bola da garota, falando que ela vai ser o próximo fenômeno do esporte? Vou voltar para provar que eu sou melhor. Não à toa que na estreia da Keila Harrison, quando ela passou o carro na Holy Home, logo na sequência, a Amanda apareceu nas redes sociais com um vídeo dizendo FALEM O MEU NOME! Ou seja, reagindo a uma luta, entre aspas, aleatória. Não tinha nada a ver com ela, ela já estava aposentada. Por que ela fez isso só após a vitória da judoca olímpica e não fez nos outros nomes da categoria, por exemplo? Mera coincidência? Pois é. Acrescenta aí que na época que a Amanda teve essa reação, foi agora, em abril, após o UFC 300, Dana White foi questionado e abriu um sorriso de orelha a orelha, disse que adoraria a ideia de tê-la de volta, que acha que ela se aposentou cedo demais. Fora isso, o timing e o cenário também jogam a favor. Pensem aqui comigo. Keila Harrison e Juliana Penha vão disputar o cinturão peso galo no início de 2025, então quem for campeã vai fazer a defesa só lá no meio do ano que vem. O que seria o tempo ideal para a Amanda se preparar e ficar apta tanto tecnicamente, quanto nas questões burocráticas, voltar a fazer parte do pól de testes antidoping da empresa que trabalha com o UFC. E o mais legal é que independente de quem for a campeã, a Amanda já tem uma narrativa, uma rivalidade pronta com as duas. Existe uma motivação extra ali. Se der a lógica e a Keila Harrison conquistar o título, é o cenário ideal. Luta inédita, adversário muito forte imediaticamente, existe todo aquele tempero extra de já terem treinado juntos, de uma querer provar que é melhor que a outra. Seria de longe a maior luta do MMA feminino da atualidade. Se for a Juliana, também empolga. Afinal, a trilogia seria para desempatar a rivalidade, uma vitória para cada lado. Acrescenta aí que se a venezuelana bater a Keila, ela também muda de patamar. Seu poder de imagem, a valorização, sobe para outro nível. Chegaria gigante para um terceiro encontro contra a baiana. Só para colocar um contraponto aqui, também existe a possibilidade, é claro, da Amanda de repente estar fazendo isso só para ter um barulho na mídia, se manter em evidência, o nome dela circular. Afinal, saiu no auge. O status de maior de todos os tempos é dela. Poderia não ter o interesse de colocar o legado em jogo, como, por exemplo, José Aldo fez ao voltar da aposentadoria e enfrentar nomes da nova geração. É claro que aí é um contexto completamente diferente. A Leoa voltaria direto para uma disputa de título. Não ia ficar enfrentando ali nomes do calibre de Jonathan Martínez, Maury Bautista e etc. Não faz nem sentido. Mas, enfim, a questão que eu deixo aqui para vocês é será que veremos, de fato, a Amanda Nunes de volta? Esse pedido que ela fez nas redes sociais é para levar a sério ou foi apenas uma brincadeira para engajar? O que vocês gostariam? Gostariam de ver a brasileira lutando novamente? E ela contra a Keila Harrison ou Juliana Penha? Seria bastante favorita? Quem que vocês apostariam? E quem gostariam de ver ela lutando? Eu deixo aqui a minha torcida pública de Amanda Nunes contra a Keila Harrison. Para mim, seria incrível no ano que vem. O que vocês acham? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Por favor, se inscrevam aqui para a gente continuar crescendo e batendo novas metas. Muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias. Algumas entrevistas exclusivas, alguns conteúdos que eu gravei em Las Vegas, ainda não soltei, tem coisa bacana. Enfim, conto com a audiência e o feedback de todos. Fiquem ligados.